Fala Gurizada Medonha, sejam todos bem vindos a Remotos Mecânica Automotiva Seu canal de mecânica aqui no Youtube Vamos começar a manutenção do Pug? Vamos lá, fechou? Vamos mostrar pra vocês como é que está o estado do motor aqui Vamos lavar isso aqui bonitinho, vamos deixar ele zero Vamos começar a desmontar de cima E quem vai desmontar? Sua Jô A mão suja ali já Vamos lá Gurizada Vamos deixar esse carro zero aqui Ela fez uma besteirinha de comprar esse carro aqui sem me consultar Não me consultou, tá? Na próxima, consulte os universitários Com certeza E como vocês viram no vídeo passado Vai começar a odisseia da manutenção do Peugeot da minha irmã Um 206 1.0 de 16 válvulas que está terrível E vocês vão acompanhar em detalhes aí Cada detalhe Em detalhes, cada detalhe Parece um pleonasmo, né? É pleonasmo que se fala? É, diretor? É? Tá bom então Fechou então Acompanha aí que vai ter muita coisa legal nessa manutenção aqui Vamos lá galera E aqui em cima do motor nós já temos muitas peças, né? Pastilhas de freio da Jurydip Filtro de ar da Metal Leve Joguinho de vela NGK Kit correia dentada da Contitec Filtro de ar condicionado do Metal Leve também Bobina E-Class, vetor Gente, lembrando Tem gente que não gosta Tem gente que odeia Tem gente que gosta Mas é o que tem no mercado pra hoje Nesse tipo de carro aqui, tá? Carro é 2003 Uma bobina de qualidade aqui na região Tá quase impossível Então não vamos criticar isso aqui, tá? Filtro de óleo Cochinha do câmbio da Sambel O óleo do motor Vamos fazer um flush E um limpa ar condicionado Fechou, turma? Aqui na parte de upgrades Aqui manutenção ainda é escapamento Um acabamento do porta-mala Eu removi aquelas lonas aqui, ó Removi Tava terrível por baixo Tava criando muita água, muita coisa assim, ó E não recomendo ninguém comprar aquelas lonas de lona assim, cara Tem que ser de manta de borracha mesmo Então aqui, ó Nós temos aqui um kit direção hidráulica usado Exatamente Usado sim Porque dinheiro não tá dando que nem capim Fechou? Então vamos começar a manutenção Vamos adicionar agora o flush Deixa bater nessa horinha E nesse mesmo tempo a gente vai fazer a limpeza do sistema do arrefecimento Com aquela nossa máquina que vocês já viram E enquanto fica trabalhando Nós vamos entrar com o scanner Monitorar a temperatura, pressão de óleo Aquelas coisinhas que a gente sempre faz Ver os códigos de falha E depois sim Partiu desmontar E fazer o resto Do nosso trabalho Bora lá Que tem muita coisa pra fazer Você tá gravando E eu também E aí mania E aí mania, como é que é trocar o próprio espelho do carro E aí gente, ela mesmo trocou o espelho Tá ali, ó Ela mesmo trocou a capinha aqui em cima Viu? Ele tá me ensinando Não, não é só um corpinho bonito É muita cuca no lance Agora vou tirar o sorrinho de porta O que vamos fazer com eles? Vamos Vou fazer toda a resina dele Depois a gente vai mandar pra escapar E aí depois dá uma pontadinha no painel E assim vai Dá uma renovada no bichinho É isso aí Vamos lá gente Vamos trabalhar E aqui no nosso chão feio da oficina Aqueles tapetes De busão de ônibus vermelho Vão fora Tá? Isso aqui Lixo Coisa... O estado do motor é esse Como vocês já viram Tem bastante vazamento de óleo Tem algumas coisas erradas Olha o estadinho da bovina aqui Olha só Olha só Olha esse foco ali, ó Colocou? Olha só Os monsoínas passaram com alicate por aqui O reservatório tá amarelado A gente vai dar um jeito isso aqui, tá? Os acabamentos estão tudo fora Sujeirado aqui O teste da luva branca já não passa Então gurizada Vamos começar a desmontar tudo Vamos tirar os forros de porta Pra consertar a fechadura Pra eu consertar a trave elétrica Consertar o limitador de porta Aquela revisão top de motor Mas Primeiro vamos lavar isso aqui Que eu não vou me sujar Fechou? E vamos instalar uma direção hidráulica aí na sequência Vambora gurizada Já estamos aqui com o motor lavado Tudo bacana Olha aqui que nós já temos instalado aqui A nossa super máquina caseira de limpeza de arrefecimento Já temos o detergente da Kobe Aqui dentro no reservatório E a maletinha da Snapdragon Daqui pra quê? Por quê? Eu quero mostrar pra vocês ali A quantidade de borra que tem dentro desse motor aqui Nós vamos colocar o hiperflush corretivo da Kobe E depois De todo o procedimento de flush aqui concluído Nesse tempo a gente vai fazer também O arrefecimento Que nós otimizamos o tempo E economizamos combustível, tá? Vamos mostrar como é que tá lá dentro E depois que estiver pronto A gente mostra de novo Então vamos lá gurizada medonha A gente já tá lá dentro Tudo bacana Tudo certo Olha lá Vamos lá Vamos entrar com a câmera lá dentro Olha ali gente A quantidade de borra Que tem esse motor É muita sujeira É muita sujeira mesmo Vamos pegar a câmera lateral aqui Olha aí Deixa eu virar pro motor Pera aí Pronto Agora sim A gente tá vendo Olha os balanços Olha os contrabalanços ali Olha lá A quantidade de sujeira Olha ali Olha ali De sujeira que tem nesse motor Será que é um motor que foi trocado o óleo certinho? Claro que não Claro que não Olha lá Olha o parafuso Olha ali o parafuso Muita sujeira Muita borra Então o que nós vamos fazer? Vamos adicionar o vaporflush corretivo Fazer o carro funcionar Que ela é uma hora Uma hora e meia E nesse período A gente faz a limpeza do arrefecimento Otimizando o tempo Custos E gasolina Que tá quase 5 contas a gasolina Que roubo Bota em GNV Agora eu aprovo Bota em GNV Tá muito caro a gasolina E vamos deixar esse motor aqui Com toda a saúde possível Não é mania É verdade É verdade Você vai me filmar Eu não aviso nada aqui não Vamos lá Vamos trabalhar Então tá galera Fui tentar secar as velas aqui Para a gente prosseguir com Nosso trabalho Mas foi impossível de prosseguir Sem substituir Por que Como eu disse né A maninha comprou uma lasanha Muito mal cuidada Olha como estava o cabo de vela aqui Tive que quebrar Para tirar fora Horrível né gente Mas fazer o que Olhem as velas Olhem a oxidação dessa aqui Deixa eu pegar aqui O nível de oxidação Da vela Horrível Velas novas vão entrar E uma bobina nova Completa Vai entrar Show de bola Bacana Vai resolver o nosso problema aqui Vai parar de falhar Engasgar Tropicar Eu não sei como é Como é que eu consegui andar 500km desse jeito Se conseguiu andar 500km Nesse estado Porque o carro É bom Tá gente Só o dono Que as vezes é relapso É um carro popular Com a mecânica cara E as vezes A pessoa tem para pagar a parcela Mas não para manter o seu carro Como eu disse em alguns trechos aqui Se você não tem Não faz contrato com Entenderam gente Vamos lá então Vamos colocar aqui Quando estiver funcionando Eu chamo vocês Vamos lá então gente Já ligou a vento Em algumas vezes Vamos Fazer a limpeza Temos nosso balde aqui Nós vamos abrir aqui a saída Fechamos a circulação E abrimos a água E daí a sujeira saindo Vocês conseguem ver aí? E é isso aí Vamos repetir esse processo Mais algumas Inúmeras vezes Até a água sair limpa Aí sim Vai estar pronto aí O nosso baguinho Vamos lá gente A última tirada de água E como vocês podem ver aí Água limpinha Então Já deu o tempo aqui do clutch O pulo do crescimento E o arquecimento também está padrão E encerramos por aqui E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vamos fazer o segundo enxágue necessário Vamos para o óleo De sacrifício Esse óleo vai trabalhar só Uns 20 a 25 minutinhos Vamos abastecer no nível mínimo de segurança aqui É o suficiente Para trabalhar em marcha lenta E depois disso a gente joga esse óleo fora de novo Remove a tampa de válvulas Que a gente já ia remover de qualquer forma Para poder trabalhar em corpo, bicos E trocar a junta Vamos fazer a limpeza e depois a gente remove o cárter Mesmo cárter descendo de alumínio Não havendo necessidade Nesses casos de remover o cárter Eu vou remover Para fazer uma limpeza mecânica mais a fundo aqui Com água quente Com desengraxante Com descarbonizante O óleo que vai entrar aqui É um Valvoline 15W40 Que é o recomendado para esse motor Sim gente Eu vou fazer enxágue com óleo bom Tá? O carro é da minha irmã E eu não vou fazer nada ruim nesse carro É a mania É Aquele é bem simbólico ali Fechou Tudo certo É só a gente ligar e deixar trabalhar 25 minutos, meia hora aí no máximo Segunda enxágue saindo Vamos ver se a gente solta aqui Vamos ver o que foi sair aqui Olha aí O óleo era clarinho Saiu preto De novo A gente vai deixar escorrer bem Vamos entrar com a câmera pelo cárter Para dar uma olhada lá dentro Olha galera Agora entrando pelo cárter Vocês vão vendo aí O virabrequim Como já está tudo mais limpo Olha só O alumínio bem limpo Olha o virabrequim Biela Tudo Acho que a gente pode chegar Olha o pistão lá em cima Olha lá Olha o pistão lá em cima Limpinho por baixo A biela toda limpinha Bem bonita É isso aí galera Tá aí Olha ali Lindo Pronto Aqui mais um motor Bem descarbonizado O que a gente vai fazer agora Nós vamos agora desmontar A tampa de válvula Vamos desmontar o corpo Limpar os balanceiros por cima Ali com uma gasolina Um descarbonizante Um pincel Fazer uma limpeza química E vamos remover o cárter E terminar de limpar aqui por baixo Com água quente Descarbonizante Gasolina Pincel Até deixar zero Mas vocês vão vir Que o resultado já foi Excelente Bora Fala gurizada medonha Sejam todos bem vindos A Remostro Mecânico Automotiva Vem cá então Seu canal de mecânica Aqui no Youtube Tá Fala gurizada medonha Sejam todos bem vindos A Remostro Mecânico Automotiva Errou O canal de mecânico Aqui no Youtube Aqui no Youtube Fica a cela Ora de novo Vem de novo Faz outro Não quer dizer As you ever Fell Are you listening?